Eu morei em Barreirinha Todos os anos eu volto pra lá Fica no interior do Amazonas Terra da família do meu pai Estar lá é sempre uma experiência um tanto quanto onírica E ao mesmo tempo causadora de um profundo processo de autoconhecimento Uma viagem dentro da viagem Um caminho pra dentro de si Lá eu encontrei a Amazônia Subterrânea E comecei a fazer música sobre ela O curioso é que a floresta costuma ser associada à escuridão e ao desencontro Mas a mata que eu inventei nas canções Embora cheia de perigos É acolhedora e reveladora da verdade Eu sou aquele que ninguém queria ser Mas não me incomodo Se você não vê que minha alma está longe dos mercados e meus modos Valem símbolos sagrados Eu não quero mais ser a última tradição Nem o novo fetiche da modernidade Mas que se respeite Quando eu digo que não Que meu chão não é o chão que se pisa na cidade Sou antigo e persigo ainda vivo Como lenda que não deixa de fazer sentido Me procuro Mas perder-se é decisivo Pois só se encontra quem um dia foi perdido Minha velha casa Hoje é um museu Que é lugar dos mais doídos Desatinos Mas paz é antigo Que nunca será seu Não deixa de ter um Pra ter muitos destinos Quando o igarapé Desemboca no igapó Eu remo casco Ele não me leva a esmo Minha solidão Nunca me deixou só Por isso quase sempre fui eu mesmo Eu sou aquele que ninguém queria ser Mas não me incomodo Se você não vê que minha alma está longe dos mercados E meus modos Valem símbolos sagrados Não quero mais ser a última tradição Nem o novo fetiche Da modernidade Mas que se respeite Quando eu digo que não Que meu chão não é o chão que se pisa na cidade Sou antigo E persigo ainda vivo Como lenda que não deixa de fazer sentido Me procuro Mas perder-se é decisivo Pois só se encontra quem um dia foi perdido Minha velha casa Hoje é um museu Que é lugar dos mais doídos Diz Atinos Mas paz é antigo Que nunca será seu Não deixa de ter um Pra ter muitos destinos Quando o igarapé Desemboca no igapô Eu remo o casco Ele não me leva a esmo Minha solidão Nunca me deixou só Por isso quase sempre fui eu mesmo Minha velha casa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou aquele que ninguém queria ser Mas não me incomodo Se você não vê que minha alma está longe dos mercados E meus modos valem símbolos sagrados Não quero mais ser a última tradição Nem o novo fetiche da modernidade Mas que se respeite Quando eu digo que não Que meu chão não é o chão que se pisa na cidade Sou antigo E persigo ainda vivo Como lenda que não deixa de fazer Sentido Me procuro Mas perder se é decisivo Pois só se encontra quem um dia foi Perdido Minha velha casa Hoje é um museu Que é lugar dos mais doídos Diz Atinos Mas paz é antigo Que nunca será seu Não deixa de ter um Pra ter muitos destinos Quando o igarapé Desemboca no igapô Eu remo o casco Ele não me leva a esmo Minha solidão Nunca me deixou só Por isso quase sempre fui eu mesmo Minha velha Minha velha Minha velha Legenda Adriana Zanotto